Mega Man, Castropane, Persona 6, Persona 6 ou Persona de luta, 5 arena, tem a Square. Aquele Atlus, Atlus faz o que mais interessante? Persona, Persona, Team Mega Man Tensei que é tipo Persona. Outra vez? Ah, mas Shiningami você caga meio um pouco, né? É, eu não sou ainda super fã não, eu quero jogar só o 5, que é o mais novo, que aí já é mais no estilo de Persona. Ah, eles podem anunciar, o Shiningami tem 6 e 5 para PC. Tem o Soul Hackers, que é um jogo novo deles agora. Olha o suor do cara. Uau, que bonito corpo, ele realmente está me esquentando. Uau, esse jogo aí, pá, pá, ó. Mas o gráfico está bonito, pra cacete. A gente viu já, acho que na State of Play, né? É. Esse jogo apareceu. Se o rosto ali e tal, se for em game, está bonito pra caralho. Acho que nesse evento vai ter o primeiro first look do COD também. COD novo? Do MW2, é. Eles falaram que vai ser aqui o Gameplay Review. A E3 foi cancelada? Nem lembro, mas foi. Ah, então essa vai ser a E3 desse ano. Essa vai ser a E3, é. Legal? Esse jogo é tipo um Dead Space, Malu. É um Dead Space, meio Doom, meio... sei lá. O capacete do cara parece do Returnal. Então, por isso que eu pensei que era um Returnal 2 quando a gente viu. Podia mostrar a gameplay também do Spider-Man veio pro PC, mas acho muito difícil. Eu nem sei se a Sony tá nesse evento. Acho que não. Achou errado, otário! Acho que... Porque ela fez a State of Play, caralho, ia ser tipo uma death do cara. Tipo quando anunciaram lá o God of War, não teve gameplay depois. Do God of War? É. God of War pro PC. O Ragnarok... ah, tá. É, né? Não tem. Tipo, ele veio direto depois. Ah, não. Acho que ele tem tipo um trailerzinho falando tipo... Mas em evento assim? Não, acho que não. Em evento não teve. Ah, o de Calisto não teve. Calisto! Calisto Protocol. Ah, talvez nesse evento mostre as primeiras gameplays do... Acho que não. Do Resident Evil 4, Remake. Mas eles acabam com... Acho que... Isso é muito foda. Anunciam um eventinho deles, né? Esse rumor eu tinha visto que tinha esse rumor pra esse evento. Que teria uma gameplay do Resident Evil 4. Tipo, eu quero gostar desse jogo aí, mas ele tá me lembrando muito o Returnal. O Returnal. O Returnal? Mas o Returnal não é de... Eu sei, mas ele me dá a mesma vibe. Parece um Dead Space, mano. Não sei lá, esse jogo aí... Cara, vai nessa 3, pô. Será que a Plat não tá aí nesse evento? É. O Hideki... Eita, que da hora. O Hideki Kamiya falou que quem for jogar o 3 é ter que jogar o Will 2. Não que seja... Não seja muito óbvio. Tipo, nesse dia ele postou... Ah, falta 31 minutos e 12 segundos. Aí todo mundo ficou... O quê? Aí... Depois de umas horas ele postou o bonequinho do Metal Gear. Todo mundo ficou... Ah? Sei lá. Mas nada. Todo mundo esperou os 30 minutos e não aconteceu porra nenhuma. É, ele tá fazendo jogo de terror. Acho que ele tá fazendo Metal Gear junto. Ah, e Konami. Ainda é da Konami. Só se ele comprou... Só se elas... Eles fizeram alguma parceria, né? É, tem isso. Ah, faz aí e me paga... A gente faz metadinha aí. Era a Konami que tinha dado aquela polêmica lá? Ó. Do... Do... De abuso das pessoas que trabalham lá? Não, era a Chivision. Chivision. Chivision Blizzard. E se acontecesse isso com a Konami, poderia ter uma mudança lá dentro e... Tá tudo lá dentro das pessoas. O Blizzard já aconteceu isso e foi mó desgraça pra ser vendido aí pra Microsoft. Nossa, o bagulho foi no cara. Cadê o novo Bad Shock? Nossa. Gritar! É muito Dead Space, mano. É muito Dead Space. Tá na cara. Olha lá, a arma vira vertical e... Dead Space pra caralho. Vertical e horizontal. Igualzinho no Dead Space, nossa. Só falta, sei lá, um... Jump Scare e coisa de terror. E o clima não é tão terror desse jogo. Igual Dead Space. Nossa, o cara vomita e cai igual ao FPS, velho. Tá legal isso daí, ó. Essas mortes com o cenário, hein. Ah, essa é a dor pra caralho. Deve dar mó raiva às vezes também. Tá no cenário, o cara dá um tapinha e você morre. Me lembra Mortal Kombat Armageddon. Próximo. Ouuuh. Operação Dark Water. Ouuuh, é coisa da história, hein. É, da história a resposta. Eu acho que não vai ser. Eu acho que não vai ser. Não vai ser a mesma história, eu acho. Porque não é ruim. Será? Será? Não, não, não. Vai ser totalmente diferente. Não vai ser o final lá, o Price tomando uma faca. Ah, eu acho que a história vai ser a mesma, sim. Eu ia ser, é. Eu não acho que vai ser. Tipo todo mundo. O MW1 lá já não é o Modern Warfare 1. Não é a mesma história? Eu acho que não. Que é, sim. O mesmo evento e tal. Mas não contado do jeito direitinho. Mas acaba e começa do mesmo jeito. Mas não contado do mesmo jeito. Eu acho que sim. A Pharah é personagem nova no MW1. Nunca existiu. E lá no MW1 tem a tela, tá lá. Que fizeram isso só pra ter uma ligação. A minha é bonitinha. Cadê o câmera lenta? Porra. Tudo. Não lembro se é o 2 que começa no avião, a história. Ou é o 3, eu não lembro. Caramba, tá tudo lento, né? Ninguém vai andar assim quando a gente vai jogando. A arma é tra-tra, mano. Dá um reload aí, porra. Pra gente ver a animação. Ae. Colou em reload e não tem HUD. É, os caras tiram HUD também. Os caras sempre tiram. Vai ficar mais cool. Cadê um no rush? Teria que ter. Se fosse a mesma história. Mas eu acho difícil. Tô triste. Tô triste. Não tô feliz. Mais polêmica em cima do mesmo jogo. É, foda-se. Vocês são mó zica. É o Russian. Eles fizeram no... No remake lá que eles fizeram o remaster? Acho remaster. É remaster lá e eles fizeram no Russian. Cara, esse jogo teve remaster e remake. E agora um reboot. Isso é reboot? Reboot. Acho que era um remake. Ah, então vai ser... vai ser... vai ser uma história diferente mesmo. Acho que é diferente. Talvez a única coincidência seja o ano em que se passa. É, a coincidência é que tem o Price, tem o Ghost e o Soul. É, isso também. Rodou. Eles devem ter uma reboot da história porque eles fizeram muita merda. Mais pra frente. É, o último foi o MW3. Aí já era. Aí viram aqueles Infinity Warfare lá. Mas Infinity não é mais a mesma galera. Olha, a VLK, mano. A mesma mira, hã? Não é mais a mesma galera. Não é mais a mesma galera. Porque é futurista lá. Nada a ver. O Ghost lá. O Ghost eu acho que ainda tem pouco a ver porque é o Ghost. Mas de resto... Nossa, eles estão com a mira exatamente igual. A VLK. Eu gosto dessa mira. É boa. Eu gosto de mira assim também. A VLK3X. Povslide. Polly. Povlis. Que arma é essa, velho? Cadê a destruição de cenário? Tá bem simples aí, né? Tá bem COD. Cê vai andando e matando pessoal. É, não tá ruim. Não. Mas, pô, 200 conto? É. É isso. Oh, sangue na parede. Ah, quando cê pega aparece ali do lado. A mais boa coisa. Não tem HUD, mas deixaram isso daí. Deixaram esse treco aí. Segura. Segura isso. Segura isso. Segura isso. Segura isso. E agora é hora de acontecer alguma coisa. Playstation. Se fosse BF você que estaria pilotando, pode nunca descer pilotar nada. O efeito de molhado tá, tá bonito. Nossa, ele já pareceu mais louco, hein? Tô caindo, a porra. Não sei. Eita, tô com mais forte. É Banks? É seco! Tipo, é divertido de jogar... Ô caralho, por que eu sempre bato na mesa? É divertido de jogar e tal, mas tipo, não é nada demais, né? É o que você falou, não vale o preço. É, o povo vai querer jogar pelo multiplayer, né? É. Eles não mostraram nada, tipo... Se for nos moldes do MW2 mesmo, aí a galera vai pirar. Isso é bem normal, hein? Tá bem ruim jogando aí no controle. Pior que não teve rumor de nada, além do gameplay de Resident Evil 4, desse evento aí. Arrumou. Ela não tem nem por... Por que hypar. O cara falou que não era pra hypar também. Foda, Jeff. Nossa, que da hora o cara tá morrado. Isso foi da hora. Cod é foda também que ele nunca entra em promoção, né? Isso, difícil. Só... Promoção de fim de ano e férias de meio de ano de Summer Sale. Só pra noção gigante. E é uma das promoções, vamos? Cod tá lançando o Cod de novo que eles não aproveitam o hype. Não, o Cod, que louco. Cod. Nossa, eu odiava essas missões da MW2. Você tem que usar óculos noturno do helicóptero. Nossa, eu acho muito ruim. Porto Mirar. Ó, bonito. Pitiful. Pitiful. Iria até ser um Bioshock novo. Red Dead Revolver. É jogo indie, parece. Skyrim com pistola. Skyrim novo. Tem Bioshock, ó. Atacou os Plasmid. Os Plasmid. Telo. Ó, Plasmid de fogo. Claro que você é bom. Tá bem. Pode ser. Bioshock. Não é não, é indie, mano. Bioshock 3. Tem um lixo também. Esses gráficos aí. Bioshock faz o melhor, pô. É muito básico. Tá, mas eu tô igual também. Deve ser inspirado, né? O cara deve gostar, enfim. Os Plasmid com uma mão e uma arma com outra. Eitan. Interessante o jogo. É bom jogar. Caralho. Infelizmente. Você viu? As balas tem umas cruz pra matar os demônios. É? Não vi não. Ah, tá. Detalhes. Na bala, na verdade. Era besta. É um jogo meio de vampiro. É. Jogo do universo Van Helsing, já que tá... Van Helsing não, é... Qual era que tá tendo uma... Ah, não. É Constantini, né? É Witchfire. Tá tendo uma série agora. Sandman lá, né? É Sandman. Tá na Epic. Tá fazendo o mesmo trailer, mano. Tá parecido pra caralho. Ó, que feio. Ah, o jogo da cabra, mano. Ah, vai tomar no cu, sério. Nossa, Goat Simulator, mano. Meu Deus. Imitando o trailer lá. É... É... É, imitando o trailer do Dead... Sei lá... Dead... Dead... Dead Island. Dead Island. Que porcaria. Jogo de meme de 2012. Bosta que parece os feijão. É. Ah, vai dar multiplayer agora? É tipo isso? Tem várias cabras. Tinha dois. Tinha dois. Tinha dois já? Uau, que bosta. Ah, então... Mas é... Não. Vai ser um só. Um mundinho. Vai ter tipo umas seis, sete fases e acabou. Parece muito. Esse chuvisco na tela também tem no desenho. Tem? Aham. É um filtro, né? É, esse filtrão aí. Vai ter uns bosses bem... Porra louco é esse daí? Alguns bosses chegam a aparecer. É. É, sim. Um dos mais famosos, né? Tipo Dado. Dado pra você, né? Uma coisa duplo sentido, assim. Tornabela. Capetão, né? É, Capetão. Esse vai ser difícil, hein? O dragão chega a aparecer também. Sim. Bonito pra carara. Especial. Felizmente... É... Uma menina conseguiu estragar a imagem de Cuphead pra mim. Que menina? Que eu não consigo mais ver Cuphead sem... Sem lembrar de Piuí, Tic Tac. Que isso? É um funk. Ah, que bosta. Que funk é isso? É um funk. Que merda, hein? Confirmado já. Aí. Só não sabemos quando. Ah, vai ter o Scrinter Cell aí. E mais um? Ah, o... Quem é esse cara? É o cara... Ah, é o Stephen Amilla. Que bosta. A única reflexo desse cara que você tem é ele. Casey Jones. Eu esqueci. É o namoradinho da repórter. É o... Green Arrow no filme. É. Ah, igualzinho dos carinhos do jogante. Ah, que foda, velho. Ah, mano. Esse jogo vai ser muito foda zerar ele. Ou pra mim, ó. Nem sei o que eu vou jogar. Eu... Todas as tartarugas pra mim, menos o... O cara de rock e a repórter. Sério? Aí eu pego pra eles. Aí eu pego legalzinho, mas eu sou mais o Léo. Rafael. Rafael. Você gosta? Eu gosto do Léo. Eu amo. Donatello eu gosto também. Ó, que da hora o ataque aí. Principalmente no jogo lá de Play 2 que a gente zerou. Sei. Eu gosto pra caralho do Donatello. Rafael. Eu gosto do Léo e eu gosto do Donatello também. Agora o do Michelangelo. Ninguém gosta do pobre do... Do... Do Mike. É, eu não gosto dele não. Gosto do InterCell aí. Michelangelo. E que foda. Cadê? Quando? Data? Muito foda. Parte da hora. Hello there 1. Tô jogando Game Boy, véi. A musiquinha. Available? Já? Caralho! 16 de Junho. Nós estávamos preparados? Vou voltar com a Laurence aí. Pouco. Me lembrou um pouco. Me lembrou. Esse japonês aparece do outro jogo. Uma merda. Murder! É um one to one down em outro lugar. É um one to one down em outro lugar. Aquary. Ah. Isso é o básico de sexta-feira 13. Acampamento e os caralhos. O one to down era isso. Então. E era o moleque lá que fazia o... E era o moleque lá que fazia o... E era o moleque lá que fazia o... Nossa. Essa japonês tá chupada do one to down, mano. E se não for a mesma pessoa? Não, mas é a mesma pessoa. Então. Se não for o mesmo personagem. Porra. Mas no outro jogo lá é um... Ela morre? Ela morre? Depende de você que faz o jogo. Ah, é verdade. Quem morre e quem sobrevive no final. O Quarry. E é outro jogo. Tudo bem diferente. Outros personagens. Nossa, que Stranger Things. Normal, irmão. Interessante. Posso. Tinha uns rumor que eles iam estar fazendo um dos remakes do Silent Hill. Tipo. Será? Olha lá, meu gatinho. Que bosta é essa aí? Cadê o remake? Cadê o remake do Silent Hill? Parece um cabeça de triângulo. Mas já falou o nome. Já falou o nome, né? Falou? Prisando. Prisando. E tava em associação com o S.I.L.A. que empresa nem era Konaona aí. Porque agora isso pode. Olha só esse Silent Hill aí nunca vai ser verdade. Minhas duas. Não é o nome do jogo não, né? Não. O nome do jogo que é a criação e anóica de um artista que detecta em seguido além da sortidão e da fortuna. É a lei. Essa é a história da minha vida, e a aventura do horror da minha vida Que tipo de pt é esse? Primeira pessoa, eu já não sou muito fã Toda essa sofrimento, não havia outra maneira Realmente? É, por isso, né? Nossa, cheio das coisas de maluca aí Eu gosto de terror psicodélico Psicodélico não, é... Na mente aí Error psicológico Zekona? Monstró É, esse é o nome do jogo, Fears Layers of Fears Já existe fear É, existe fear Porra, gostei Interessante Parte 1 Parte 1 Parte 1, legal PC? Yeah Molecão Agora ele tem um parte 1 Agora ele virou parte 1 Acho que o pessoal, uau, vou ficar confuso se não tiver escrito parte 1 Ó, remastered Ó, ficou bem melhor, mano Muda bastante E vai ser a versão do PC também É Olha Olha só Muda pra caralho Ele envelheceu mais nessa... Ele parece que tá mais novo pra mim Ah não, tá mais velho Tá mais velho, tá com muito cabelo branco Caralho Caralho, mudou bastante Não é um remake Mas é um... É uma... Trabalhada Um retrabalho, né? Parece que ele tá mal perdido Onde é que eu tô? Merda é essa, mano? Vai ser que eu peguei essa porra? Pô, louconzeira É Esse evento foi muito... Muito... Nossa... Só o final que dão uma animada O anúncios fodas mesmo foram só alguns Aí tipo... Acabou que o número de bagulhos fodas foi meio que igual do... Foi muito pouco Foi muito pouco Foi a mesma merda Eu... Ah... Esse evento foi muito fraco É... Esperava mais também É, ele mesmo falou pra não esperar nada demais e a gente não acreditou nele É... Ele mandou o papo que não tinha muito jogo novo E não tinha mesmo Foram bem poucas coisas novas Mas é isso É isso, gente Falou e... Valeu!